E aí gurizada, quem tá falando com vocês aqui é o Carlton da Smart Tech Games Gente, para tudo que vocês tão fazendo pra ver essa fita, gente É uma fita muito rara e eu finalmente consegui e ela chegou hoje, gente Mais uma coisa, se por acaso vocês ouvirem barulho de criança chorando De cachorro, de martelo, de maquita, de dinossauro, de galinha, gente Vocês não se assustem que é dos meus vizinhos, então vamos dá-lhe Oi gente, vocês tão vendo aí? E ela chegou hoje, gurizada Na verdade ela chegou agora há pouco, tá gente? Então eu tive que parar tudo que eu tava fazendo, gente Pra tá fazendo esse unboxing, esse baita teste, gente Aí gente, depois de muito, muito, muito pesquisar, muito procurar Tanto em site brasileiro, quanto em site japonês, americano, gente Finalmente eu encontrei, gente, ela Achei ontem no Mercado Livre Vocês tão vendo essas fitas aqui, gente, que eu botei? É porque a gente tem que tá cuidando dos nossos dados, tá gente? Depois que eu fiz tudo isso, que eu lembrei que era só ter Colocado uma tarja na hora da edição, gente Mas tá aqui, gente, tá aqui, depois de muito procurar Pesquisar de tudo quanto foi jeito Eu finalmente consegui ela, gente Toda semana eu dava uma olhada no Mercado Livre, na OLX, no Facebook, sabe gente? Procurando ela nos grupos de jogo retrô, sabe gente? Só que ela não tinha em lugar nenhum, gurizada Em lugar nenhum E finalmente eu achei ela agora essa semana Na verdade fazia três dias, gente Três dias atrás eu consegui Tá aí, gurizada Três dias atrás eu consegui Achar ela na internet, gente Essa fita aqui foi a primeira fita que eu comprei, gente Que eu tive a oportunidade no centro com a minha mãe lá E nós tava passando lá nas barraquinhas lá E quando eu olho ela, gente Eu olho ela, me olhando, eu olhando pra ela Eu sempre falei desde pequeno, gente Que quando eu tivesse um videogame Como eu sou muito, muito, muito fã de Dragon Ball Pra quem não sabe, gente Eu sou fã fanático desde piá, gente Desde gurizinho Ah, meu Deus do céu Mas tem dificuldade pra abrir isso aqui E nós lá no centro caminhando Na Praça 15, quando eu olho ela Me olhando aquela fitinha amarelinha, gente Aí tá ela aí, gurizada Aí tá ela aí, gurizada Meu Deus Mas ele não para mais de botar pacote É só pacote mesmo Aqui tá braba, gente Meu Deus O coração tá batendo no peito Rapaz do céu Vou ter um infarto aqui Tá aqui a braba, gente Dragon Ball Z2 e 3 Gurizada Olha isso, gente Olha Tá com os brilhos ainda Ah, não acredito Pelas fotos Eu pensei que ela era bem guzada Sabe, gente Mas não Dá pra ver os brilhos nela ainda Só que pelas fotos Ah, tá aí Eu falei, ó Que eu vi ela bem Bem marcada Sabe, gente As Vamos abrir Meu Deus Onde é que abre isso? Meu Deus Onde é que abre isso? Ah, vamos meter a faca Os guris são loucos Os guris não Tem muita frescura com os guris Ele pega e mete a faca mesmo Aí, gurizada Eu sabia Ela tá bem Bem judiadinha Parece um bolouro Olha Aí tá ela, gente Aí tá ela, gente Aí tá ela, gurizada Dragon Ball Z 2 3 Digital Meu Deus do céu E o Contra 2, gente Só que na verdade É que eu tinha Tinha esses dois jogos O Mig de Final Fight Mig de Final Fight Gente, aqui os guris falam assim mesmo, tá O Mig de Final Fight Tinha também o Summer Carnival 98 Tá vendo, gente Que é um joguinho de nave Só que finalmente Eu consegui achar alguma fita Com o jogo do Dragon Ball Gente, que eu não achava Em lugar nenhum Desde que eu consegui Do Anavision, sabe, gente Eu não consegui achar Essa fita em lugar nenhum Gurizada Então agora eu vou fazer o seguinte Vamos pegar Afastar essas coisas daqui E vamos fazer um teste Gente, ó O Bravo já tá aqui Só esperando Outra coisa, gurizada Fazer uma propaganda Tão vendo esse jogo Essa fita aqui, gente A melhor fita que eu já vi Na minha vida Vou deixar pra vocês O link aqui do lado, tá, gente Tá Pra vocês terem conferida Que eu testei jogo Por jogo dela Tá bom, gurizada Então deixa aí nos comentários Também se tu já conhecia Essa fita E se por um acaso Tu já conhecia Esse melhor jogo aqui Gente, eu não acredito, gurizada Eu não acredito Que eu consegui ele Bom Tomara que seja ele, né Agora vamos testar Pra ver se eu não fui trollado Tomara que ela esteja funcionando Também, gente Vou botar a nega aqui Controlezinha do bicho Aí, gente Ah, gurizada Quero deixar pra vocês Também aí nos cards Eu fiz um vídeo Agora recente O último vídeo Aqui do canal Onde eu fiz um box Dele, tá, gente E também mostrei pra vocês As alterações que eu fiz As melhorias que eu fiz Na NaVision Tá, gurizada Outra coisa Se por um acaso A fita funcionar Vai aparecer uma borda Pra vocês ao redor Da imagem, tá bom, gente Porque essa imagem Foi feita pra TV de tubo Com a qualidade Bem pequenininha Aqui A qualidade é muito superior A uma TV de tubo, tá bom, gente Então por isso Que eu tive que botar essa borda Se a fita funcionar, tá Outra coisa, gente Já quero pedir já o teu like Tá bom, gente Deixa o like pra ajudar os gurias Se inscreve no canal Ativa o sininho, gente Vamos ligar Vamos ligar Que eu não aguento mais, gurizada Vamos ver Até agora nada Ai, meu Deus Por que que não funcionou Ai, não Faz assim comigo Ai, ai, ai Por que que não fununcia Por que que não fununcia Outra coisa, gente Quando o cartucho não funcionar Nunca sopre, tá, gente Nunca sopre Porque tu enche de baba Ali os contatos E aquilo dele Pou oxidar E é barbado, tá, gente Por que que não tá funcionando Ah Precisava de um jeitinho De um carinho a mais Olha o barulhinho Quando põe pra baixo Escuta, gurizada Bom, vamos direto no brabo Quero Dragon Ball Z2 Gente, olha essa música Pena que tá dando Uma pequena interferência Por causa dos meus cabos Que tão meio a boca aqui, gente Não sei se é a fonte Do meu baguinho Tão vendo que tá Coisando a imagem, gente Bom, vamos testar o 2 O 3, quer dizer É, gente É por causa da região Do conversor Deixa eu ver Se eu mexer aqui Se resolve Não, ficou só Ficou do mesmo jeito É, gente Isso aqui é o meu negócio De capturar Tá meio bugado, gente Ah, mas acho que é só Ele na introdução, gurizada Ó, aqui tá normal, ó Mas como eu vou jogar Numa TV de tubo Sabe, gente Eu nem vou notar a diferença Vamos botar aqui É, gente É só ali mesmo Na Olha só os gurigurizados Olha só eles, gente Não, não, não Olha só Vocês não sabem o sonho Que foi chegar em casa E botar essa Gente, acho que O mesmo sentimento Que eu tô sentindo agora Foi o que eu senti Quando eu comprei essa fita Vamos testar com ele O Kakaroto, né, gente Vamos ver se eu lembro ainda Tá, vai, cá, vai Ó, calma, querido Toma, câmera Ah, é, safado Ah, safado Eu não sei jogar isso aqui Aqui, lembrei Como eu não sei, rapaz Ó Isso aqui, gente Foi um jogo hack Que eles Que eles fizeram Como se fosse um demake Do Dragon Ball Do Super Nintendo, gente Rapaz, aqui é o Kakaroto Ei, não tem pra ninguém, gurizada Aqui os guris Os guris descem a porrada Deixa eu botar no cantinho Agora não vai sair daí Saiu, safado Gente, você não sabe Como foi a alegria De achar essa fita E colocá-la no videogame Gente, você não tem noção, gente Vocês não tem noção Tem noção, gente Porque eu joguei isso aqui Vocês viram ali O 2 e o 3, gente A diferença é só o nome, tá O jogo é o mesmo É tudo igual Não muda nada E o final dele, gente Bom, eu não vou falar pra vocês Quem sabe eu faça um 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 vídeo zerando ele Vamos pegar o Piccolo Pegar o Piccolo Pra experimentar, gurizada Olha só A sala do templo Nossa, bem pesado Aqui faz isso Aqui é o golpe Mas ele tinha uma sequência De soco Ali, ó Ele tá fazendo O que eu não faço também A musiquinha, gurizada Gente, eu não me lembro Como é que ele faz A sequência de soco e chute Não me lembro mesmo Do Goku Eu lembrei do Piccolo Olha só, gente Ele chega a botar a capinha Toma Então tá, galera Vamos testar os outros Que tem aqui Eu tô curioso Pra ver se tá de digital O que que é isso Nossa, bem-vindo A digital Opa Digital Quem é você Que jogo é esse É, parece ser Digimon isso aí mesmo, gente Ah, eu não acredito É o hack do Do Tiny Toon Aventura no Parque De diversão Os caras são ralados Os caras são ralados Vamos botar qual Pra nós testar primeiro Ou vamos testar Essa aqui da cachoeira Eu já morri afogado Tá, chega Vamos ver o contra O contra é o contra Não adianta Gente, no outro vídeo Eu morri na primeira fase Vocês acreditam? Na primeira fase Que eu fui fazer o teste E eu já morri Mas é que eu joguei Aquele contra Não o que eu gosto O que eu gosto É esse daqui É o 2 Que é o meu preferi Eu já estou destreinado Os gurus estão destreinados Tá, o contra está bombando Também Bom, então Eu vou fazer o seguinte O que vocês estão achando Dessa fita, gente Me conta Se vocês já conheciam Os jogos que tem aqui Se vocês já conheciam Esse Dragon Ball Tá bom, garçado Deixa nos comentários Pra nós saber Se vocês já conheciam ele Ah, e outra coisa também Eu convido vocês A dar uma olhada Nos outros jogos Que a gente tem aqui Do canal Tá bom, gente Dá uma olhada Nos nossos vídeos Tá bom, gente Deixa o likezão Pra ajudar os guris aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Tá bom, gente Ah, não, gente Eu falei pra vocês Que não trocava Não muda o cenário Sim, gente Os cenários mudam Esse cenário Não tem nenhum Mas, na verdade O jogo em si É o mesmo Sabe, cruzado O jogo em si É o mesmo Como é que faz Mesmo os golpes Tá aqui Pra me errar Ah, aqui Dá um socão É, dá um socão Aqui O que mais que faz Ai Vocês viram, gente Que coincidência Aquela hora Era o Era o céu Agora o céu de novo Ah, deu no Bokowski Ah, vai me matar Também agora Que me matar Então tá, gurizada É isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um grande abraço O que mais 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 Obrigado.